Bom, e ver mais dessa sexta-feira começa falando do tempo. Faz mais de duas semanas que o outono começou oficialmente, no calendário, né gente? Porque o calor não dá alívio. Essa semana, inclusive, a sensação térmica, a gente passou dos 50 graus em algumas cidades de Santa Catarina. Início de abril, menos de 3 horas da tarde, e o termômetro aqui do centro de Florianópolis está marcando 35 graus. Pra quem saiu de casa de preto, como eu, tá sofrendo um pouco mais. E o que será que as pessoas estão achando desse calor? Minhas águas de março não veio pra fechar o verão, não choveu que choveu ano passado, e abriu esse calor todo aí. Tá muito quente, eu não gosto do calor quente, né? Muito. Tinha que dar uma chuvinha pra lidar, né? Água, suco, roupas leves e até leque. Vale tudo pra tentar amenizar o calor. E você, escolheu tomar um sorvete pra refrescar um pouco? É, né? Tá muito calor, daí tem que tomar um sorvete pra refrescar. Há aqueles que ficam em dúvida se estão gostando. E outros que estão comemorando as temperaturas altas. Eu acho que São Pedro fez uma parceria com os hoteleiros aí, com o pessoal de turismo, pra quem puder, ó, esse movimento todo de Florianópolis é muito legal. Aumenta bastante a venda de água de coco, água mineral, é muito bom o calor, sim. Muito agradável, é muito rico o clima, é bastante diferente do meu país, e que é uma boa experiência de vir a Brasil. Segundo a Ipagre Siram, apesar das pessoas estarem estranhando, o calor nesta época do ano não é tão incomum. Ainda é normal que a temperatura tenha uma grande elevação nesta época do ano, né? A gente ainda está no começo do outono, né? Isso significa que a radiação solar ainda está forte aqui no nosso estado, e por isso que a temperatura sofre essa elevação bem intensa à tarde, né? E isso também devido às massas de ar quente, que ainda são frequentes, pelo menos no início do outono. Então, por isso, em abril a gente ainda pode esperar, sim, um pouco de calor. E para quem está torcendo para que o calor vá embora, a notícia não é tão boa. Olha, a gente teve temperaturas bem altas no estado, passando até de 35 graus, principalmente no Vale do Itajaí, no extremo oeste e também no litoral norte, na região de Joinville e também de Blumenau. Foram as duas regiões mais quentes do estado, onde realmente a temperatura ficou muito alta. E com a umidade do ar tão alta como está agora, a sensação térmica ficou ainda mais alta. Então, passando até de 40 graus. O jeito, então, é continuar aproveitando as vantagens que um dia de sol pode trazer. Esse calor é maravilhoso, né? É bom para a praia.